Sou o que sou, porque Deus o enviou Jesus Cristo, eu estou aqui, pra glorificar e te seguir Pra estar pronto pro que der e vier, exercer minha fé Pra estar pronto pro que der e vier, fortalecer minha fé Por mais que o mundo esteja assim, tão descrente do teu amor Vamos todos juntos, glória, ficá-lo sem demor Pois a salvação está no Senhor Jesus Cristo, eu estou aqui, pra glorificar e te seguir Pra estar pronto pro que der e vier, exercer minha fé Pra estar pronto pro que der e vier, fortalecer minha fé O Senhor é o meu pastor e sei que nada me faltará E por isso estou aqui, nessa estrada a caminhar Sei que a salvação está no Senhor Jesus Cristo, eu estou aqui, fortalecer minha fé Jesus Cristo, eu estou aqui, pra glorificar e te seguir Pra estar pronto pro que der e vier, fortalecer minha fé Pra estar pronto pro que der e vier, fortalecer minha fé Oh, 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 oh Jesus Cristo, estamos aqui. Jesus Cristo, estamos aqui. Sou o que sou, porque Deus o enviou. Jesus Cristo, estamos aqui.